7 curiosidades sobre o pastor belga Grönendael 1ª. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviram comportadores de mensagens e cãs de ambulância. 2ª. Têm espírito aventureiro, amam o esporte, possuem fara aguçado e impulso para a caça. 3ª. São carinhosos e muito apegados ao dono. 4ª. São fortes, existentes e corpulentos, mas não são pesados. Pelo contrário, são ágeis e dinâmicos. A mora pesa 17 quilos. 5ª. Como têm grande capacidade de observação, são excelentes cãs de guarda. 6ª. Tenham pelo macio e sedoso. Trocam de pelo duas vezes por ano. 7ª. O primeiro criador de pastores belga Grönendael foi Nicolas Rose, dono do castelo de Grönendael, de onde a variedade herdou o nome. Grönendael em flamengo significa pequeno vale verde. Em 1896, o Grönendael foi a primeira variedade reconhecida de pastor belga. 1ª. 2ª. 3ª. Obrigado.